Como saber se os sintomas apresentados pela criança são de origem psicológica ou orgânica? Bem gente, isso não é tão difícil de se fazer assim. Basta um olhar atento e aplicar a semiologia médica. Semiologia médica é a ciência que estuda o conjunto de sinais e sintomas e como esses sintomas, sinais no exame físico se mostram. Como eles evoluem principalmente, como é que esse sintoma se manifesta. E se a gente aplica isso, fica mais fácil. Vou dar um belo exemplo comum no consultório. A criança com uma dor abdominal, uma dor de cabeça. Como é que a família aborda isso? A primeira coisa que você tem que perguntar é como é que vocês lidam com essa situação. Normalmente as famílias usam medicamentos. E a gente vai saber a dose utilizada, quanto tempo demora para essa dor passar, se essa dor incapacita a criança, impede ela de fazer os afazeres da sua vida diária e se tem outros sintomas associados. Esse quadro de dor também é possível notar se há associação com algum trigger, com algum fator que deflagra. Por exemplo, a criança pode ter dor sempre antes de ir para a escola. Ou a criança tem mais dor quando está na escola e pede para chamar a família. Ou a criança pode sentir dor, especificamente na madrugada, para acordar e a mãe, a família, colocar a criança na cama. Enfim, tem algum fator que deflagra, que inicia esse sintoma. Tudo isso aí vai ajudar a gente. Um belo exemplo, atendi recentemente uma criança que tinha dor abdominal, que a mãe utilizava uma dose subterapêutica, uma dose muito pequena de um analgésico, e que essa dor passava em cinco minutos. E a criança, quando acordava na madrugada reclamando de dor, voltava a dormir rapidamente em cinco minutos. E não tinha nenhum outro sintoma associado. Só essa história aí já me faz pensar em causas psicossomáticas. E aí, então, a gente vai ter que ir para o universo psicossomático e entender quem é essa criança. E aí, quando a gente vai descascando essa história, percebe-se que essa criança é um filho mais velho, de quatro anos, que acabou de ter irmãos agora, os bebês que estão com meses de idade, e que toda a família está debruçada sobre bebês, aliás, bebês gêmeos, né? Dois bebês dentro de casa. Então, essa criança que antes tinha toda a atenção, passa a ser colocada em detrimento dos seus irmãos mais novos, porque precisa de mais atenção, e aí ela passa a ficar mais com a avó, e tem a ausência, então, dos seus pais. Então, é claro que essa criança vai manifestar alguma coisa para expressar isso. E aí surge um sintoma. A dor é muito comum. Ela ouve de alguém que teve dor, e quando ela se diz que tem dor, ela percebe que chama a atenção dos pais. O que ela quer é isso. Ela quer a atenção dos pais. Ela quer o afeto dos pais. Ela está fazendo aquilo para mostrar que ela está insatisfeita com a situação, que ela está se sentindo preterida, que ela se sente menos amada naquele momento, que ela não consegue compreender que existe uma necessidade dos irmãos mais novos. Enfim, ela tem que manifestar o que ela está sentindo naquele momento. E essa manifestação pode vir através de um sintoma. Essa criança não está simulando isso, mas ela incorpora todo aquele universo psicossocial num sintoma, no seu corpo fisicamente, e expressa esse sintoma. E, por fim, uma forma da gente saber se isso tem uma causa psicossomática ou orgânica, é como a gente lidar com essa situação. Normalmente, eu oriento as famílias, tento chegar nessa conclusão toda de identificar fatores psicossociais. E, então, a gente vai orientar a família. Como é que você vai lidar com isso? Quando você ouvir do seu filho estou sentindo dor na barriga, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir mãe, pai, eu quero uma atenção. Me dá um pouquinho de atenção, me dá um pouco de afeto, de amor, carinho. e não interprete isso como dor. Não me dê de pirona, não me dê remédio, você vai me distrair. Então, é isso mais ou menos que eu explico para as famílias. Então, a criança disse estou com dor de barriga, o que é que a mãe vai fazer? Vai distrair a criança, tira o foco, distrai, opa, vai brincar, vê o passarinho, vamos brincar naquela brincadeira que a gente brincava, ou bota no colo, faz um chamego, e aí um cafuné, enfim, e distrai a criança. Quando a gente faz isso, a gente tira da criança o foco do sintoma e ela recebe o que ela queria. Aos poucos, paralelamente, é óbvio, essa criança tem que ser conversada, esclarecida com ela, dialogada, você já é uma criança maior, você é uma criança grande, você não precisa ser um bebê, porque seus irmãos precisam mais atenção de você, tem um monte de coisa legal que você pode fazer, seus irmãos não podem fazer, você pode sair para brincar, e aí o pai pode fazer isso no lugar da mãe, mesmo a mãe tem que ter um tempo com a criança, mesmo com todos os afazeres, essa mãe tem que separar um tempo diário de atenção a essa criança, e aos poucos os pais ir conversando com esse filho que ó, vamos fazer tal coisa, hoje a gente vai fazer uma coisa que é só nossa, só as crianças grandes podem fazer isso, porque essa criança precisa entender que crescer é bom, ela não precisa retornar a vida de bebê para chamar a atenção dos pais, ela tem que crescer, ela tem que continuar crescendo e ela tem que perceber que isso é bom, incentivar a autonomia, a independência dessa criança, cultivar a sua autoestima, tudo isso paralelamente vai diluindo também os sintomas que podem aparecer depois, pode desaparecer essa abdominal, mas pode vir uma outra coisa depois, se a gente não fizer isso, se a gente não dialogar com essa criança e fazê-la entender aos poucos o que ela está sentindo, o que ela está passando, a dificuldade de falta de atenção pelos pais, pela chegada dos irmãos, nesse caso que eu acabei de citar. Bem, e em algumas situações, essa criança sim vai precisar de uma ajuda psicológica, vai precisar, se essa queixa persiste, se essa queixa tem uma intensidade maior, é levar essa família para um auxílio, um acompanhamento psicológico, porque pode ter mais coisas ou pode necessitar uma estratégia mais complexa para lidar com essa situação. e não vai precisar de uma situação.